Zilda deixou o distrito de Roma com suas filhas, caso Ana Sofia, a verdade por trás do desaparecimento. Olá, pessoal! Neste vídeo, trago para vocês informações atualizadas sobre o caso envolvendo Ana Sofia, a professora Zilda deixou o distrito de Roma com suas filhas. Vou esclarecer o que é verdade e o que não é, trazendo as últimas informações sobre esse enigmático caso que tem comovido não só bananeiras, paraíba, mas também parte da sociedade brasileira. Infelizmente, as informações que tenho do distrito de Roma não são as melhores. Os fatos divulgados sobre o desaparecimento de Ana Sofia, uma menina de apenas 8 anos, tem deixado a todos tristes e consternados. Neste vídeo, compartilho todas as últimas informações que têm ganhado destaque. Peço que assistam até o final para entender todos os detalhes que trago aqui. Convido também aqueles que são novos por aqui a se inscreverem em nosso canal e ativarem as notificações, para receberem em primeira mão os novos vídeos. Seu apoio é muito importante, então não se esqueçam de deixar o seu like, pois isso faz toda a diferença para o nosso trabalho aqui no YouTube. Bem, quase todo o Brasil tem acompanhado os desdobramentos do caso Ana Sofia. Durante todo esse tempo, várias hipóteses e questionamentos surgiram sobre o que de fato aconteceu com ela e onde ela está agora. Após o desaparecimento repentino, uma grande aflição tomou conta da família, amigos e de todos que estão acompanhando esse caso. À medida que novos desdobramentos surgiram, muitas coisas começaram a fazer sentido. Foi divulgado que Ana Sofia possivelmente entrou na casa de Tiago, e também na casa da professora vice-diretora da escola em que estudava. Imagens das câmeras de segurança confirmaram que Ana Sofia esteve na casa do casal. No entanto, Tiago negou essa informação, afirmando que não conhecia Ana Sofia muito bem. Vale lembrar que a mãe de Ana Sofia afirmou que ele a conhecia, e tinha convívio com ela, especialmente quando ia à casa do sogro, que mora próximo à residência da família de Ana Sofia. A polícia da Paraíba, juntamente com outras forças de segurança, como a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tem se empenhado nas investigações desde o início do caso. Durante esses tristes mais de três meses de busca por Ana Sofia, a Delegacia de Bananeiras fez o possível com os recursos disponíveis, tanto em pessoal quanto em equipamentos tecnológicos. Foi criada uma força-tarefa para investigar o caso desde o início. A polícia trabalhou intensamente, e Tiago passou de investigado para suspeito após fugir de Bananeiras. Essa atitude levantou suspeitas sobre sua possível culpa. O advogado de Tiago, Dr. Marcos Alano, afirmou que não tinha conhecimento de que ele fugiria, e não sabe onde ele está no momento. O advogado também afirmou que, se Tiago tivesse dito que fugiria, ele teria aconselhado contra essa atitude, e o incentivado a colaborar com a polícia, mostrando sua boa fé. Mas as investigações não se limitaram apenas ao caso de Tiago. A polícia também analisou outros possíveis envolvidos, incluindo pessoas próximas à família de Ana Sofia. Não foram divulgados muitos detalhes sobre essas linhas de investigação, mas as autoridades afirmaram que estão explorando todas as possibilidades, para encontrar respostas para o desaparecimento da menina. Em relação à informação sobre a professora Zilda deixar o distrito de Roma com suas filhas, não há evidências concretas que confirmem essa hipótese. Até o momento não há informações que relacionem diretamente Zilda, ou suas filhas ao caso de Ana Sofia. No entanto, a polícia também está investigando todas as pessoas próximas às crianças desaparecidas, incluindo Zilda, para descartar qualquer possível ligação. É importante ressaltar que as investigações estão em andamento, e que qualquer especulação ou informação não confirmada, deve ser tratada com cuidado. É fundamental que a polícia tenha espaço e tempo para realizar seu trabalho, e que qualquer informação relevante seja repassada diretamente a eles. Nesses casos de desaparecimento de crianças é crucial envolver as autoridades competentes, como a polícia, e cooperar plenamente com as investigações. Além disso, a divulgação responsável de informações ajuda a manter a integridade do processo investigativo, e a garantir que os envolvidos sejam tratados de forma justa. Vamos continuar acompanhando esse caso, e esperamos que as autoridades consigam encontrar respostas, e trazer Ana Sofia de volta à sua família. Enquanto isso devemos nos unir em apoio à família, e enviar bons pensamentos, para que o desfecho seja o mais positivo possível. Fiquem atentos às atualizações sobre o caso, pois estaremos trazendo novas informações, à medida que forem surgindo. Agradeço a todos por assistirem e acompanhar esse importante tema. Juntos podemos ajudar a trazer justiça, e resolver esse mistério. Infelizmente as investigações ainda não trouxeram respostas concretas sobre o paradeiro de Ana Sofia. A polícia continua fazendo buscas incessantes, entrevistando testemunhas, e analisando provas em busca de qualquer pista que possa ajudar a esclarecer o caso. É importante ressaltar que algumas informações divulgadas nas redes sociais sobre o envolvimento da professora Zilda no desaparecimento de suas filhas, são falsas, e infundadas. Não há evidências concretas que liguem a mãe à tragédia, e é essencial evitar a disseminação de boatos que possam prejudicar ainda mais a investigação. Acredito que é necessário ter cuidado ao fazer críticas sobre casos delicados como esse. É compreensível que as pessoas estejam ansiosas por respostas, mas é importante confiar no trabalho das autoridades responsáveis pela investigação. A polícia está empenhada em solucionar o caso e trazer justiça para Ana Sofia e sua família. Enquanto aguardamos por atualizações oficiais o que podemos fazer, é manter a solidariedade com a família de Ana Sofia e apoiar as autoridades envolvidas na investigação. É essencial que todos nós como sociedade estejamos atentos e denunciemos qualquer informação relevante que possa ajudar a resolver o caso. Vamos continuar acompanhando de perto as últimas notícias sobre o caso e, acima de tudo, enviar pensamentos positivos e energias para que Ana Sofia seja encontrada em segurança. Não devemos especular, difamar ou julgar sem evidências concretas, pois isso pode prejudicar a busca pela verdade e a justiça. Juntos podemos contribuir para que esse caso seja resolvido e a justiça seja feita. Infelizmente até o momento não há informações concretas sobre o paradeiro de Ana Sofia. A polícia continua realizando buscas intensivas e investigando todas as pistas e informações recebidas. Além disso, a comunidade local tem se mobilizado em busca de qualquer informação que possa ajudar a encontrar a menina. Muitas teorias e especulações têm surgido em relação ao caso incluindo a possibilidade de envolvimento de outras pessoas. No entanto, é importante ressaltar que até o momento nenhuma prova concreta foi encontrada para sustentar essas teorias. A família de Ana Sofia está passando por um momento de grande angústia e sofrimento e a comunidade tem se solidarizado oferecendo apoio emocional e fazendo vigílias e manifestações em busca de respostas. Agora sobre a informação de que a professora Zilda teria deixado o distrito de Roma com suas filhas, essa informação não foi confirmada. Não há dados precisos sobre o paradeiro dela ou de suas filhas, o que torna difícil tirar qualquer conclusão sobre esse assunto. As autoridades estão trabalhando arduamente para resolver o caso e trazer Ana Sofia de volta em segurança para sua família. Esperamos que em breve haja algum avanço significativo e que a menina seja encontrada e possa retornar ao convívio com seus entes queridos. Enquanto isso, é importante manter a esperança apoiar a família de Ana Sofia e colaborar com as autoridades, fornecendo qualquer informação relevante, que possa ajudar nas investigações. Juntos podemos auxiliar na busca por respostas e na solução desse caso tão angustiante. No entanto, desde o dia 11 de setembro, quando Tiago foi chamado para conversar, ele desapareceu. Além disso, surgiram informações de que Tiago estaria tentando influenciar testemunhas a depor a seu favor e buscando apagar qualquer prova, incluindo filmagens. Esses fatos estranhos que cercam a residência de Tiago, levantam muitos questionamentos e têm gerado revolta em todo o país. A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas e de Tiago estar sendo protegido por alguém. Além disso, várias especulações surgiram em relação a babá que cuidava da filha de Tiago e a professora. Muitos questionaram por que não foi pedida a prisão delas. A resposta é simples, não há provas suficientes que justifiquem essa medida cautelar. Também há suposições de que a professora e suas filhas tenham deixado o distrito de Roma, mas isso é apenas mais uma suposição. Segundo as informações disponíveis até o meu conhecimento atual, não há confirmação dessas especulações. No momento, as investigações continuam em andamento e as autoridades estão trabalhando incansavelmente para encontrar respostas e esclarecer o desaparecimento de Ana Sofia. É importante lembrar que, em casos como esse, é crucial respeitar o trabalho da polícia e evitar espalhar informações não confirmadas, que podem atrapalhar as investigações e prejudicar pessoas. Inocentes, é fundamental que qualquer informação relevante sobre o caso seja reportada às autoridades competentes, para que possam ser devidamente investigadas. Todos nós esperamos que a verdade seja descoberta e que Ana Sofia seja encontrada em segurança. Portanto, as informações que forneci anteriormente são apenas hipotéticas e não se referem a nenhum caso em particular. Se você tem informações reais ou atualizadas sobre um caso específico, é fundamental entrar em contato com as autoridades competentes e fornecer essas informações para ajudar nas investigações. Cada caso é único e requer uma investigação minuciosa por parte das autoridades responsáveis. É importante permitir que o processo legal siga sua curso para que se possa chegar a uma resolução justa. Lembre-se de que boatos e especulações infundadas podem prejudicar pessoas inocentes e atrapalhar o trabalho das autoridades. É essencial respeitar o princípio da presunção de inocência até que se prove o contrário. Cada caso de desaparecimento é uma situação angustiante para os familiares envolvidos e todos devemos apoiar e oferecer solidariedade a eles. É fundamental lembrar que o foco deve ser na busca pelo desaparecido e em auxiliar as investigações. Se você tiver informações relevantes sobre um caso específico, entre em contato com as autoridades competentes e contribua de forma responsável para ajudar nas investigações. Enquanto aguardamos por mais informações sobre o caso de Ana Sofia, é importante também refletir sobre a necessidade de melhorias no sistema de segurança e justiça do país. Casos como esse nos mostram a importância de investigações ágeis e eficientes a fim de garantir a segurança das vítimas e a punição dos responsáveis. Além disso devemos reforçar a importância da proteção às crianças e da conscientização sobre a violência infantil. É necessário que a sociedade como um todo esteja atenta aos sinais de abuso ou negligência, e que denúncias sejam prontamente feitas às autoridades competentes. A mídia também desempenha um papel crucial nesses casos, sendo responsável por relatar informações precisas e responsáveis, evitando especulações e boatos que possam prejudicar as investigações, e a integridade das pessoas envolvidas. Nesse momento é isencial que apoiemos a família de Ana Sofia, e ofereçamos nosso apoio emocional. Juntos podemos fazer a diferença ao exigir respostas e justiça para essa tragédia. Continuaremos acompanhando o caso, e esperamos que haja um desfecho positivo com a localização segura de Ana Sofia, e a responsabilização dos culpados. Além disso outros aspectos do caso também tem sido analisados pela polícia, e pela mídia. Por exemplo, especula-se sobre a possibilidade de existir algum tipo de conexão entre o desaparecimento de Ana Sofia, e casos semelhantes ocorridos no passado. A polícia está revisando registros, e investigando possíveis ligações com outros crimes, a fim de encontrar pistas que possam levar ao paradeiro da menina. A comunidade local e as pessoas ao redor do país, estão mobilizadas realizando buscas em áreas próximas, a residência de Tiago, e espalhando cartazes e informações nas redes sociais, na esperança de encontrar alguma pista que leve ao encontro de Ana Sofia. Campanhas de sensibilização estão sendo promovidas, para conscientizar as pessoas sobre o caso, e para incentivar a colaboração da população na busca pela menina. Enquanto isso, a família de Ana Sofia está vivendo momentos de angústia e incerteza. Eles estão desesperados para encontrar a filha e clamam por respostas. A mãe de Ana Sofia tem realizado apelos emocionados na mídia, implorando por informações, e pedindo que qualquer pessoa que tenha qualquer conhecimento sobre o paradeiro de sua filha, entre em contato. Com as autoridades, a polícia por sua vez está utilizando todos os recursos disponíveis para investigar o caso. Isso inclui a análise de telefones celulares, computadores, registros de câmeras de segurança, e entrevistas com pessoas próximas à família. As autoridades estão trabalhando em colaboração com especialistas forenses e analistas de dados, para encontrar evidências que possam ajudar a traçar um perfil do possível sequestrador, ou identificar, algum padrão que possa levar ao paradeiro de Ana Sofia. O tempo é crucial em casos de desaparecimento, e cada minuto conta. As autoridades estão cientes disso, e intensificaram os esforços para desvendar esse mistério, e reunir Ana Sofia com sua família. A colaboração da população é fundamental nesse processo tanto na partilha de informações relevantes, quanto no apoio emocional à família e aos amigos de Ana Sofia. Embora a situação seja alarmante, e haja uma sensação de urgência, é importante lembrar que a polícia e as autoridades responsáveis pela investigação, estão fazendo tudo o que podem para encontrar Ana. Sofia, é isencial deixar o trabalho deles fluir, sem atrapalhar as investigações com especulações infundadas, informações, ou informações imprecisas. Todos devemos permanecer vigilantes, estar atentos a qualquer informação relevante, e fornecê-la às autoridades competentes. Enquanto esperamos por respostas e pela resolução desse caso, devemos nos solidarizar com a família, e enviar pensamentos de esperança e coragem, a Ana Sofia. Que ela seja encontrada em segurança o mais rápido possível, e que sua história tenha um final feliz. Espero que este vídeo tenha trazido clareza sobre o caso de Ana Sofia, e as informações mais recentes disponíveis até o momento. Continuaremos acompanhando o desenrolar da situação, e atualizando vocês conforme novas informações surgirem. Agradeço a todos por assistirem, e por estarem envolvidos nesse caso tão importante. Juntos, podemos ajudar a trazer justiça para Ana Sofia, e sua família.